e fala pessoal tudo bem por aí um vídeo aqui interessante essa semana saiu aí os principais tabloides é uma ideia sobre a tempestade tecnológica ascensão e a queda de inteligência da inteligência artificial em torno disso tá esse cara aqui Roger McNamee McNamee como eles dizem esse cara bom vamos contextualizar primeiro nós estamos falando aqui de um cenário dinâmico no mundo tecnológico onde a gente tem promessas grandiosas expectativas astronômicas comuns em redor aí da inteligência artificial esse Roger McNamee é um veterano investidor de tecnologia esse cara já investiu muito no Facebook e outras empresas ele trouxe uma perspectiva bem sombria é numa entrevista recente ele declarou que a atual euforia em torno da inteligência artificial pode ser uma grande bolha prestes a estourar tá essa declaração do McNamee ela traz algumas reflexões interessantes as Big Techs né as grandes Big Techs estão despejando bilhões de dólares em data centers infraestrutura entre outros entre outros investimentos ali ao redor né as principais delas aí Microsoft NVIDIA Amazon Meta é que está aumentando essa corrida ele menciona que até agora os gastos com data center somam impressionante 100 bilhões de dólares estão aumentando em um ritmo de 10 bilhões por mês e essas empresas aí estão indo com tudo e ele fala no entanto e ele alerta que esses investimentos são baseados em projeções incertas que podem nunca se concretizar além de problemas ambientais e éticos então é bem interessante a reflexão que ele faz até porque ele destaca o impacto e esse ambiente pode esses ambientes tecnológicos processamento de inteligência artificial tudo afetam as estruturas de carbono etc posição climática então a produção de processador treinamento de modelos de linguagem consome enormes quantidades de energia e água contribuindo para mudança climática além disso ele aponta a questões éticas e de segurança com privacidade direitos autorais e desinformação então essa potencial bolha que a gente vê é nascendo na visão do Mac do MacName né do Roger MacName é vai afetar até esse IP 500 tá que é o principal índice americano até para fazer aqui um disclaimer a respeito disso SP 500 índice de mercado de ações que reúne as 500 maiores empresas listadas na Nova York mas daqui enfim nos principais bolsas valores Estados Unidos ela representa as empresas líderes desses setores e determina aí medida de desempenho médio de mercado ou seja e esses investimentos que estão sendo feito na casa dos bilhões de dólares eles começam a não trazer resultado em função de que a onde foi aplicar inteligência artificial não deu resultado esperado os índices de carbono os impactos climáticos muito grandes é diminuindo aí os valores de mercado as empresas empresas listadas ali vai vai fazer com que essa bolha né de inteligência artificial exploda essa visão do MacName é muito baseada na ideia de cara estão despejando muito dinheiro numa tecnologia que ainda vai se provar é tem alguns contrapontos que a gente pode observar apesar dessas divergências a quem acredite no potencial revolucionário muitos defensores argumento que a EA está apenas no início do seu desenvolvimento e que suas aplicações práticas em saúde finanças educação e muitos outros setores podem trazer benefícios significativos é além disso os investidores em tecnologias emergentes sempre carregam riscos mas também potencial para retorno então a reflexão que fica aqui é se esse cara tá errado no ponto de vista dele é uma tese é uma teoria interessantíssima né pode ser que a gente despejou muito dinheiro em torno dessa crescente ideia de inteligência artificial mas também não dá para descartar que a primeira geração de inteligência artificial é já revolucionou o mercado que ela fazia aquela análise de comportamento então tem alguns softwares que você usa é como spotify e o próprio netflix tal é tendo boas recomendações uma segunda geração aí de inteligência artificial a gente começou em 2012 mais ou menos a google né google fotos por exemplo começou a ler todas as imagens identificar em vídeos e identificar em áudio também é fazer conseguir fazer pesquisa então começou a usar a ideia de sensor humano né que a visão audição a terceira geração já começou a fazer criação então cara chat GPT a gente pergulhou aí numa ideia de criação de texto de imagens né de fotografia e o cinema já embarcou nisso tudo então se você juntar análise de comportamento é sensores humanos e através dessa coisa né da GNI né que a e a generativa a criação essa quarta geração que tá vindo agora é multimodal que é o GPT Omni se eu não me engano enfim é a gente já tá trabalhando com a ideia que não vai ser um simples assistente virtual vai ser uma inteligência artificial capaz de falar com você de olhar e entender seus sentimentos de olhar e entender suas expressões de observar um objeto se perguntar ou seja a interação vai ser muito mais é humana eu não apostaria igual o macname tá apostando não que isso seria uma eu embora eu concordo com ele que pode impactar SPI 500 aí é profundamente porque invariavelmente as empresas tem tem despejado dinheiro em inteligência artificial sem saber o que que ela pode fazer por elas ainda sem saber o resultado isso eu concordo com ele é preciso de ter esse cuidado mas achar que é uma bolha sei não diz aí que que você acha que você pensa a respeito disso eu ainda acho que tem muito da inteligência artificial pela frente é acho que se estão depositando tudo isso de grana tem potencial a a a a a a a a